Vamos começar a riar, rapaziada! Ei, bem-vindo, logo é ela! Aqui vai, minha filha! É do motor, segurando, galera! Que arrastando! A água está até a frente ainda, mas vamos ver! Dá um pouco mais claro, um pouquinho! Vou passar dentro da lama! Vou passar em cima de três cabeças! Uma vez a gente pega um serra! Pega e todo o meu amor! Você não ligou! Não me deu nenhum valor! Hoje eu lhe pedindo! Não me deu! Não me pedi pra voltar! Não me pedi pra voltar! Não me deu nenhum valor! Hoje eu não te quero mais! Já soube demais! Eu soube demais! Hoje eu vou te dar! Vamos mudar o andar limpa, galera! E a rapala fica mais visível! Já passei dentro da lama! Nunca vejo que estou fora da lama, galera! Nada! Vou descer, estou descendo por cima de novo! Não me pedi pra voltar! Deixa a fogô aqui ao lado! Tem muita agulha boiada! Agora, a água não tá boa! Me preguei todo o meu amor! Você não ligou! Não me deu nenhum valor Você brincou com os meus sentimentos E humilhou E me despeçou Hoje é repetida Agora vou seguir por cima do tassi até o mundo mais do norte O tassi é de cima do tassi bolo e mexe na bancada Vai dar uma tassi ou não vai dar uma mergulhada Aí tassi é com o feijão Não me deu, não me deu, não me deu Vai dar uma mergulhada Não vai dar uma mergulhada Dois tempos de cabeça lá fora Beleza? Lela da galanga Segurou galera Mildinho Já batizou o David Lira rapaz Deve ser um serrinho miúdo Pequenininho Não importa, é peixe Chama na galanga Oi a David Mildinho, miudinho Isso deve ser um serrinho miúdo Chama na galanga Te entreguei todo o meu amor Aí rapaziada Você não ligou Não me deu nenhum É uma galanga, serrinha Aí galera Até que o primeiro teve Lira Te trouxe o sol e a lua E te entreguei Oi galera Não foi um serra É uma cavalinha Me humilhou Me emprestou Te entreguei todo o meu amor Você não ligou Chama na galanga Tá rindo David Não me deu nenhum Passei no ponto que eu vou mergulhar Agora tá clara Vou dar um mergulho aqui Agora esse ponto que eu vou mergulhar Vai pra Lagocha Beleza? Olha a cavala Calma Calma minha filha Oi Beija aí galera Não morda Não morda Não morda Não morda É um celular galera Leva pra aí Chegada Calma minha filha Chama na galanga É pra Lula galera Show de bola Uhul Olha a rapala Funcionando galera Chama na galanga Vamos dar outra volta Vou ligar o motor Calangão pra dar outra volta